Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui no Grau Marketing. Nós iremos fazer um saque nos caixas 24 horas com o Next Platinum na função crédito. Eu vou fazer um saque para acompanhar como que funciona, como que procede isso aqui nos caixas 24 horas aqui no Grau Marketing. Certo? Acompanhe comigo então esse saque que eu irei fazer com o Next na função crédito. Gente, lembrando que para fazer o saque o Next vai botar esse token no celular, tá? Então você tem que ativar o token, tá ok? No celular, dentro do aplicativo do Next para poder fazer o saque. Bom? Então eu vou começar a fazer agora uma operação de saque do Next na função crédito, ok? Então acompanhe comigo na tela do vídeo. Eu estou aqui no caixa 24 horas, tá bom? Está pedindo agora a senha, vou ditar a senha. Aí está pedindo sacar e saldo. Então eu vou clicar em sacar, conta corrente ou poupança, tá bom? Então eu vou colocar conta corrente. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui R$50, mas o que acontece? O Next tem apenas um limite único para tudo. Está pedindo nesse momento o token. Então esse token aqui é o que vai aparecer aqui que eu vou digitar, tá bom? Ok. Operação em processamento. Aguarde a contagem das notas. Gente, é retirar as notas aqui, ó. Estou tirando, tá bom? Ó, retirar a nota. Vou retirar o cartão agora. Operação realizada. O que eu desejo fazer agora é saldo, menu completo e retirar o cartão. Bom, retirei o cartão. Ok. Gente, como que funciona aqui? Vocês viram que só aparece a opção poupança e conta corrente. Por que isso? Porque o Next tem o único limite para fazer saques no limite total, empréstimo e conta corrente. Então ele abriu a conta corrente. Se eu não tivesse dinheiro na minha conta corrente, eu usaria o limite que é o especial, tá? Então seria dessa forma aí. Mesmo aparecendo a conta corrente, estaria sacando dinheiro do cartão de crédito ou da conta corrente do Next. No caso aqui eu tirei da conta corrente, mas é do cartão de crédito que eu estou utilizando o limite. Certo? Então funciona dessa forma no caixa de 24 horas do Next. Então você colocando o cartão, você tem a opção conta corrente ou poupança. Clica em conta corrente, sacar. Se você não tiver dinheiro na sua conta corrente e tiver limite do cartão, ele vai usar o limite do cartão para saque. Bom, funciona dessa forma aqui. Então eu quis trazer para vocês aí o saque dos caixas de 24 horas com o cartão do Next. Gente, esse foi o vídeo de hoje referente ao saque dos cartões do Next Platinum. Aqui no caixa 24 horas do Grau Market. Eu já fiz minha comprinha e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda.